E como já disse neste jornal, hoje é dia mundial da liberdade da imprensa e deixo como sugestão de leitura o último livro de Eurides Monteiro, O Elogio da Democracia. É um trabalho onde a investigadora defende o pluralismo da expressão como base fundamental onde se assente o exercício da cidadania, essencial para a consolidação da democracia. O Elogio da Democracia é uma analogia a uma obra literária de um filósofo francês intitulado Ódio à Democracia. Estamos perante uma compilação de artigos feitos pela autora e investigadora sobre a democracia e suas controvérsias. Aqui, a autora não critica, mas prefere uma abordagem positiva sobre o verdadeiro conceito da democracia e o seu processo evolutivo. É uma necessidade de contribuir para novas leituras sobre os processos sociais, políticos, culturais contemporâneos, com uma força também muito grande da sua historicidade, da historicidade desses processos, de maneira que é uma abordagem da sociedade, uma abordagem mais social dos processos políticos. O livro é lançado no âmbito das celebrações do Dia da Liberdade de Imprensa, um direito fundamental e o suporte vital de qualquer democracia, onde as vozes contrárias não devem sofrer censura, já que, segundo diz a autora, a consolidação da democracia depende essencialmente do pluralismo de expressão, um elemento indissociável de qualquer regime democrático. Uma das dimensões que nós precisamos trabalhar muito aqui em Cabo Verde é a dimensão da liberdade de expressão. Portanto, criar espaços para a coabitação de ideias que, por vezes, possam até ser conflituantes, possam até ser divergentes, mas devem ser coabitadas ou devem coabitar no mesmo espaço. A democracia permite isso, permite a coabitação de ideias. A cientista social tem abraçado com determinação o processo político cabo-ferdiano e a evolução da nossa democracia. Euridice Monteiro aponta a autocensura como o grande obstáculo de exposição de ideias contrárias. Nós frequentemente ouvimos dizer que as pessoas não exercem o seu sentido crítico ou não se expõem publicamente, porque ainda há uma noção de represália, há uma espécie de autocensura até das próprias pessoas, dos cidadãos. Existe efetivamente. Portanto, existe, porque quando a pessoa exerce o seu direito de crítica, quando a pessoa se expõe, fica marcada na sociedade cabo-ferdiana. As pessoas ficam marcadas. E nós sabemos que existem estratégias de grupos de interesse para a demarcação de territórios. A investigadora diz que, apesar de algumas barreiras ainda existentes, a nossa democracia está a evoluir. Afirma que a sociedade cabo-ferdiana está no processo de preparação e a educação é o caminho para conseguir este objetivo. Cada vez mais temos vindo assistir ao incremento de espaços, a diversificação de espaços de exercício da crítica. Basta dermos uma volta aqui nas comunidades, quer nas cidades ou no interior, para encontrarmos diversos grupos de reflexão. No seu livro, O Elogio da Democracia, Eurides Monteiro discorre ainda sobre o papel da mulher na sociedade, traz temas culturais, como a música, o carnaval, o futebol, o cosmopolitismo crioulo, sem esquecer o papel da imprensa e a necessidade do multilinguismo em Cabo Verde.